Todos os jogadores do Barcelona estiveram presentes na homenagem a Tito Villanova nesta sexta-feira. O clube catalão rebatizou seu centro de treinamentos. O campo número um do Clube Azul Grenat passa a se chamar agora Tito Villanova. Villanova faleceu em abril de 2014. Eles tiveram a companhia do presidente do clube, Josep Maria Bartolomeu, e da viúva do antigo treinador, Montse Chauri. Ele se sentia em casa, adorava esse campo e todos os jogadores, afirmou Chauri. Ele costumava dizer que tinha muita sorte com o seu trabalho, amava treinar o melhor time do mundo. Ele foi um grande jogador do Barcelona, um grande treinador e um grande fã, disse o presidente Bartolomeu. Graças a ele, fomos capazes de evoluir e bater recordes. Vila Nova deixou o comando Azul Grenat em julho de 2013 para tratar de um câncer na garganta. Tito não resistiu e faleceu em 25 de abril do ano passado. O treinador assumiu o comando do Barcelona pouco tempo antes da temporada de 2012 e 2013, da qual foi campeão. Sob seu comando, o clube fez o melhor início de temporada da história da Liga Espanhola, com 18 vitórias em 19 jogos. No total, Vila Nova comandou o Barcelona em 60 jogos, com 43 vitórias, 9 empates e apenas 8 derrotas. Um aproveitamento de 71,67%. E aí E aí Obrigado.